Olá, meus amores do YouTube, voltei gente com mais uma quentinha para vocês aqui no JC Fofoca dos Famosos, olha só, pera aí, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe super like, curtam, comentem, compartilhem os vídeos e ative também o sininho de notificações para você ficar sabendo aí tudo que eu postar aqui nesse super canal de informações, gente, olha só, hoje dia de junho, né, já falei para vocês aí num vídeo passado, Graciele Lacerda sozinha, abandonada, abandonada nesse apartamento e sabe quem que desapareceu, gente? Zezé sumiu para um lado e Vanessa Camargo desapareceu para o outro, uhum, Vanessa Camargo está sumida, gente, Vanessa sumida de um lado, Zezé do outro, dado Dona Bela, Dona Tela, Dona Tela não, Dona Tela é a moça da novela, dado Dona Bela, né, desapareceu também, gente, olha que babado, enquanto isso, Marcos Boaz, gente, olha só, um super homem, um homem maravilhoso, né, que deu aí de um tudo para a Vanessa está lá sozinho no seu apartamento, relembrando aí que é o primeiro, a primeira data, né, do dia dos namorados de 17 anos aí, junto com a Vanessa, hoje ele passa sozinho, como são as coisas, né, gente? É isso que eu digo sempre, não confias em outro homem, quer dizer, não confia em outras mulheres, né, para quem gosta do babado, não é bom confiar mesmo, gente, depois de 17 anos aí, Marcos Boaz sozinho, comemorando aí o aniversário da sua mãe, que é hoje também, no dia 12 de junho, né, e que Vanessa sempre estava lá disposta a fazer os preparativos, a fazer os trâmites, a encher os balões, né, e agora Marcos Boaz sozinho, gente, Marcos Boaz tomando conta aí da festa da sua mama de poderosa, e Zilu, no intuito, no intuito, na intenção aí de acalentar o coração do ex-gerro Marcos Boaz, foi lá no seu Instagram e postou uma mensagem lá de autoajuda, de autoafirmação, não sei lá, porque eu não sou bom disso, mas ela foi lá e botou lá um texto, é, lembrei do Zezé, um pequeno texto lá, gente, acalentando o coração do Marcos Boaz, que hoje em dia está lá sozinho no dia dos namorados, depois de 17 anos, e também fazendo lá os trâmites do aniversário da sua mãezinha querida, né, aquela mesma sogrinha que Vanessa tanto acalentou por 17 anos, e que hoje ela some, ei, Goiânia, ei, Goiânia, gente, olha só, o que vocês acham dessa bagunça toda? Tem gente que zanga comigo, gente, mas eu estou, eu estou aqui, eu estou passando as informações para vocês aqui, eu sou um pouco alegre, um pouco não, eu sou totalmente alegre, e estou aqui passando para vocês a notícia, tá, agora vocês entendam como você quiser aí, o sumiço de Vanessa e o sumiço de Dado Dolabela, Vanessa pouco está se importando aí com o Marcos Boaz, que essa é a verdade, né, gente, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu compartilhamento, e daqui a pouco eu volto com muito mais aqui, eu prometo que já já eu faço uma performance da Tina Turner em cima daquela televisão, tá, prepare os prêmios, que daqui a pouco eu volto com muito mais para você, gente, e não falem mal do meu óculos também não, tá, beijos, beijos e até daqui a pouco.